Olha só, olha essa aí NÃO Olha o que você fez Você pisou na minha pulguinha Ai, que cara de pau Olha a minha pulga, o que você fez Ai, ai, ai Não, você pisou na minha pulga Olha só NÃO Tá louco, rapaz Olha o que você fez com a minha pulga Olha só, você pisou na minha pulga Olha só, olha a minha pulga Olha a minha pulga que você fez Que empolgado Não, olha não Aqui minha pulga Olha o que você fez na minha pulginha Você pisou na minha pulga Não machuca ela Não, 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 dona Não, olha a pulga Não, olha a pulga Não, olha a pulga E aí E aí E aí